Esse é um vídeo comemorativo, chegamos a 2 mil inscritos no canal e para isso vamos apresentar o Museu do Rádio Amador Três Fronteiras. O nosso colega Rádio Amador de Foz do Iguaçu, o Papa Yank 5 Sierra Golf, o Garcia, fez uma pequena reportagem do Museu do Rádio Amador Três Fronteiras e esse registro a gente deixa de modo especial a comemoração de termos 2 mil inscritos no nosso canal. A quem está inscrito nosso, muito obrigado. E se não é inscrito, peço que se inscreva. E vamos ao vídeo do Museu do Rádio Amador Três Fronteiras. Em 2009, nós tivemos a satisfação de criar o Museu do Rádio Amador Três Fronteiras. Eu sou o Papa Yank 5 Sierra Golf, Garcia, e eu vou falar um pouco sobre o museu para o nosso amigo, para o nosso amigo PY5 Rossi. Esse aqui é um balão meteorológico, ele é biodegradável. Então, ele está pendurado aqui na entrada do museu. Aqui embaixo está o sistema de informações, rádio, GPS e previsão de velocidade de vento e temperatura. Aqui está alguns cartões QSL, feitos aí pela Papa Yank 5 Sierra Golf. E agora vamos dar uma olhadinha no museu. Vamos dar uma geralzinha aqui sobre o museu, depois vamos pegar mais alguns detalhes. Ok? Esse é o museu. Então vamos, alguns detalhes por aqui. Aqui os equipamentos. Aqui o equipamento de áudio, né? Antigo de cinema, alguns equipamentos embaixo de VHF, tá? É um equipamento bom aí de VHF também, parece um HF até. Isso aqui é uma base de fone rádio, né? Radiofone. Ok? Aqui nós temos na linha superior equipamentos para rádio amador. Na linha dentro do meio, equipamentos comerciais. Ok? Depois faixa do cidadão e alguns abaixo. Alguns HTs que estão aqui pelo museu. Temos também aqui até máquinas fotográficas antigas, né? Essa aqui inclusive é famosa porque no Santos Dumont também tem uma dessa. Lá no Museu Santos Dumont. Alguns capacitores variáveis. Os pica-paus aqui, né? O inalâmbrico. E o Didi Dadá. Vamos continuar por aqui. Alguns equipamentos que vieram de Itaipu, doados para o museu. Vamos começar para o seu lado. Aqui pelo rádio amador de Foz do Iguaçu. Temos equipamento aqui feito em casa, né? Aqui a parte de alguns HFs antigos. E agora chegou a seção militar. Aqui equipamentos militares. Equipamentos que estão bons, ainda funcionando. Junto com alguns outros, né? Algumas fontes que vieram do Paraguai. Esse aqui também é um equipamento militar. Parece uma geladeira, né? De grande, mas é equipamento militar. Alguns equipamentos que estão em exposição de HFs aqui. Alguns são ali de fazendas, né? Isso aqui é uma estação de televisão. Está aqui pelo museu também. Ok. Isso aqui é todo um conjunto de comunicações da Infraero. Que está por aqui também no museu. Isso aqui é aquele equipamento que manda beacon, né? Para os navios. E faz aquele controle das luzes, né? Em ilhas. Ok. Aqui nós temos uma seção de rádios e bloodcasting. Aqui em cima. Tá bom. E na parte de baixo, algumas componentes aí. Motorola e tudo mais. Também está aqui pelo museu. Ok. Equipamentos de som, ali de viaturas. Algumas repetidoras. Essa aqui foi a primeira repetidora de Foz de Iguaçu. A PY5 Foz. Estava lá no batalhão de fronteira, na época, né? Instalado. Aqueles equipamentos novos na caixa. Antigo novo na caixa. Foi a doação do nosso colega PY5 RCB lá de Maringá. E desses equipamentos. Ok. Alguns complementos de aferição. Equipamento feito de madeira. Para escutar HF. Maletas de teste para válvulas, né? Aqui no museu. O famoso Hammerlund. E o Bente Houds. Foi os famosos rádios antigamente. Aqui nós temos uma repetidorazinha, que era da Telepar. Algumas faixas do cidadão. Aqui embaixo também. Ok. Aqui nós temos uma central de rádio, que era da Polícia Civil de Foz de Iguaçu. Aqui a central de rádio, que era da Segurança Itaipu. Equipamentos que a Conatel do Paraguai fazia rastreamento. Isso também está aqui no museu. Um Deltão. Ok. E alguns Deltas aqui embaixo também. Ok. Equipamentos militares, que o Komi tinha falado, aqui os HTzinhos. E esse aqui é o museu. Museu do Rádio Amador Três Fronteiras. Ok. Vamos dar uma outra geralzinha, para que vocês fiquem sabendo aqui dos equipamentos que tem. HF. Aqui também são os HF. Esse daqui é um equipamento da Rádio Escuta, né? Que só recebe. É o ICR71A. Outro HF também. Aqui alguns equipamentos de rastreamento. Estão aqui no museu também. Ok. Uma bridge para teste de equipamentos. Algumas fontes e outro tipo de rádio. Aqui aqueles conversores das Amin, os transvertes, né? Das Amin. E alguns equipamentos doados para Itaipu, que estão aqui no museu. Alguns cartãozinhos QSL ali embaixo também. E algumas documentações. Ok. Esse é o Museu do Rádio Amador Três Fronteiras, que fica em Foz do Iguaçu. Está em Foz do Iguaçu, mas é de todos nós. Todos estão convidados aí para visitar o Museu do Rádio Amador em Foz do Iguaçu. Um abraço a todos. Espero que vocês tenham se agraciado com o museu. É Papaiante 5 Serra Golf, Garcia. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.